Música 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 Ai que se desincha a minha sua cor Música Eu sou pesado, eu vou me afundar Música 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 Seu Félix Então Martima é quanto gosto, não é? Quem pensou sobre o que falamos? Pensei muito. E sabe o que devemos fazer? Diga, Dom Martin. Vamos começar a falar discretamente com alguns homens do Arraial. Homens que tenham as mesmas ideias que podem ser. Conversaremos entre nós e faremos nossos planos. Quanto se trata, Dom Martin? São coisas minhas, não é, senhor Pira? Não, não. Perceba que há estriedade no que dizes. Então eu vou dizer com uma franquisa, já que vai-me ser o que é. Vai-me ser num vir de Portugal sem que quisesse vir. Se isso não são assuntos para falar em frente de estranhos. Vai-me ser, sabe o que é o mundo aí? Pode alcançá-la a cara. Basta, senhor Félix. Basta. Já disseste mais do que deviais. Dom Martin, creio que agora preciso ter uma conversa em família. O senhor, perdão-nos. Bom, falaremos em trocação do Félix. Até mais vez, senhor Pereira. Agora, ao invés de me dizer, que planos são esses que eu não poderia saber? E eu falava que eu não entendo porque uma terra tão rica é de enviar tudo para o Eio de Portugal, mãe. Estás louco? Sabes que poderias ser morto só por ter pronunciado essas palavras? Não, mãe, só se voais no cimo e denunciar. Bem, sabéis o que eu não farei, pois ireis ser o pai do meu neto. Mas tiro-vos aí o que penso e vós a vais de me obedecer. Vós não sabeis a força que o rei possui. Tem uma mão tão forte que é capaz de alcançá-lo até cá. Eu e a minha mulher sofremos muito. São incontáveis os do meu povo que foram mortos, torturados e expoliados de tudo o que possuem. Acá eu, a minha mulher e minhas filhas estamos em paz. O senhor não há de querer trazer a desgraça para esta família. Não é, não é, não é isso que eu quero não assopir. Pois muito bem. A conversa está encerrada. Nunca mais voltareis a fazer planos tão... tão insensatos. tão insensatos. Senhorinha Clara? Senhorinha Clara? Senhorinha Clara. Diga, pensa em ficar vivendo aqui para sempre? É meu, viu? Eu nunca... nunca mais penso em amar ninguém. Eu amo tanto, cara. Amor não. Amor é vinho. Amor não. Sua visita me faz muito feliz, dona Micaela. Porque muita gente que eu tinha como amiga já me escorraçou como se eu fosse um cão danado. A notícia que o Bosmecer trouxe não é nada boa. Eu soube depois de ouvir um comentário de violante. Uma fedaga vindo das bandas do Rio de Janeiro. Quem diria? Eu quis contar logo o que soube... para que o Bosmecer não fosse afrontado como já foi outras vezes. O Bosmecer fez bem. Eu já sabia da notícia, mas não conhecia os pormenores, não. Agora eu vejo que o Bosmecer é amiga de verdade. Agora eu tenho que ir. Um bem sabe que meu marido não vê com bons olhos a nossa amizade. Eu sei. Eu estou pior que doente. Todo povo tem medo. Vai passar. Até mais. Até mais. O Bosmecer ouviu, minha mãe. O Bosmecer estava certo. Falaram de uma mulher branca e rica. O Bosmecer não disse que o Molu podia me ajudar. Vamos fazer uma oferenda para o Molu, minha mãe. Mas não sei se você sabe dos riscos, Chica. O Molu, quando vem, pode fazer o bem, mas pode trazer desgraça. Olha, minha mãe. Para que escravo ou negro fogo quer trazer orixás de paz para essa terra? Para pedir pelas colheitas que só os brancos aproveitam? Para pedir pela felicidade desfidalgo que cospe em nós? Não, minha mãe. Nós temos que pedir para os orixás trazer justiça. Justiça. É só isso que eu quero. Mas não sei fazer o certo. No nosso caso, minha mãe. A justiça dói. Calma. Eu vou encontrar comigo. O importante agora é esconder-lhe. Mas o seu pai me ajudará. Opa. Opa. Eitaão. Opa. 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 O que é isso? 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 Seu contratador, seu contratador, tem um moço com a mensagem pra passar você. Mande entrar. Não precisa, a Rosa recebeu o recado. E eu vim a trazer a mensagem, mas esse estrupício entrou na minha frente e eu quase estrupi com as pernas. É notícia das muito boas, seu contratador. Eu tô em terra rindo de felicidade. Sua noiva tá pertinho do Arraiar e manda dizer que pela manhã já chegou. Minha noiva, tão cedo. Ai, meu Deus, não tem um sufoco, acho que eu vou morrer. Veja, ela vai engolir a peruca? Rosa, leve uma cama para a senzala. Se continuar dessa maneira, mande prender ela uns bilhões. Faço um ser custodio. Calhe-se, Caetana. Não se atreva a se comportar como senhora desta casa, como vem fazendo. Eu até que achei divertido. Mas agora minha noiva está chegando e se hospedará cá. Se você me ceder um passo em falso, um que seja. Eu a venderei para a taverna. O Vosmice parece não ter se surpreendido. Quem sou eu, senhor contratador, para me surpreender com vossas decisões? Eu só quero ajudar o Vosmice. Vejo realmente que é uma boa amiga. Por que as mulheres não são agradáveis e desinteressadas, como foi o Vosmice? Toma. Para comprar um vestido novo. Eu nem devia aceitar, mas aceito. Porque mostra o apreço sempre a minha pessoa. Eu ia receber sua noiva como se fosse uma princesa. Ah. Logo de manhã, antes que ela chegue, tire do quarto tudo o que foi de Chica. Me esconda. Segundo o doutor Pedras, isso preparado não tem como não dar certo. É científico. Mas para mim isso mais parece bruxaria. Agora já se viu usar a unha de defunto para despertar o fogo de um homem. A unha? Ah, senhora Polina, faça-me um favor. Só me falta colocar mais ervas que estão guardadas no meu quarto, dentro da arca. Busque, por favor. Não posso largar o fogo agora para dar o ponto. Agora só me falta botar a unha e essas ervas que são para disfarçar o gosto. Já fico cozinhando o dia todo. Acertou. Mas é para quem não diga que não tive boa vontade. Ah, senhora José Maria. A unha é minha. É ouro. Mas você não perde por esperar. Não encontrei, dona Elvira. Ah, monstro. A unha está com essas ervas. Que louco que será que se trata de um chá. Anda mais. A unha. Essa unha não é a maior, não? Olha, dona Elvira. Quer que eu me transforme em conhecedora de unha de defunto? Seu mal tem coragem de olhar. Hum. O que é que eu me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Eu vou me transforme em conhecedora de um chá. Chá? Reconstituir suas forças. Vejo que anda bem fraco. Eu não ando fraco, senhora. Eu ando envergonhado de sua atitude. Você me expulsou Chica de casa sem me consultar? Sim, eu expulsaria de novo. Por que temos que carregar o fardo de ser amigos de uma proscrita? Chica não é uma proscrita. Chica não é nada, Zé Maria. Não fica bem termos amizade com uma mulher que foi banida da casa do contratador. E pior, que destratou o emissário do governador. Pois saiba que seu comportamento foi uma grande decepção para mim. Chica, que descente. Calor? Esse chá está me queimando por dentro. Com um saco forte? Calor por mim? Ai, de repente eu não pude pensar nunca no Paulo. Estará bem instalado lá embaixo. Não, não importa se está bem instalado ou não. É melhor verificar o coitadinho. Desgraça! Desgraça! Fui acreditado da vossa chegada, senhora. Cuidarei do protocolo. Permeti-me. Vão apresentar-vos a vossa noiva. Sr. Contratador, permiti-me, vou apresentar-vos a vossa futura esposa. Minha irmã havia louvado sua beleza através das cartas, senhora. Mas nunca pude supor que seria tão bela. E o Sr. Contratador, eu sabia que era poderoso e que possuía a fortuna de um monarca. Mas não tinha conhecimento desses olhos, que brilham mais que diamantes. Para Iomas parece uma barata descascada. Quem é esta, sua filha? Ninguém, senhora. Ninguém. Vamos? Eu o acompanharei até a minha casa, onde ficará hospitada. Para não ser ninguém, tem uma lua bem cobrida. Mais tarde eu lhe explicarei do que se trata. Não. Não há de explicar nada, seu contratador. Basta sua noiva olhar para Ior, para saber do que se trata. De a cabo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está proibida. Espera alguém, senhora. Não, ninguém. Muito bons dias. O que é que vós me sequer acarro? Perdoe-me, seu capitão Mora, dona Céu, mas o meu pai havia falado com vós me seis há algum tempo e o senhor disse a ele que me aceitava como pretendente para a menina Isabel. Pois sim, senhor meu pretendente. Dona Céu, que educação deu às suas filhas? Filhas mulheres, tenho demorado o corpo que posso fazer. Olha aqui, seu perralho. Não sabe das desgraças que estamos passando para vir nos incomodar desta maneira. Mas foi o senhor que deu consentimento ao meu pai. Pois está dado, mas eu avisarei quando puder me visitar a minha filha. E agora saia. Fora daqui. Fora. Não é justo. Ele quer se casar comigo. Não é justo. É um pai ter uma filha como o das dores e outra como vós me sei, que pretende ser bem pior. Venha cá. Venha cá. Ai! 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 Sobendo! Sobendo! Ai! Senhora, minha filha, não faça isso com Isabel. Afinal, deu seu consentimento. A culpa é sua, dona Céu, que nunca soube como educar suas filhas. Onde vai? Eu vou para longe em suas lamúrias. Ai! Mas velho, você me deu razão. Já se arrependi. Você é muito saliente. Ai! Mas eu não fiz nada, mãe. Conheci a Isabel. Ai! Está doendo. Ai! Ai! Que legal! Cai! ồnvula. Ai! Ai! A menina não explicou como foi chegar ontem em casa molhada até os ossos e de noite. Ai, meu tio, nem sei como contar. Dizei, minha sobrinha, dizei. Fizeste alguma coisa de mal. Fiz, sim. Cometi o pecado da curiosidade. Como pode ser? Eu estava a passear junto à mata, rezando, olhando o céu e os passarinhos que o senhor, desde todas as coisas, criou. Meditava sobre a beleza da criação. Quando vi as asas de um anjo entre as árvores. Um anjo? Sim, um anjo belíssimo. De longas asas, olhos verdes, magro, comprido. E eu corri até o anjo, na esperança de tocá-lo. Que graça sublima! O anjo caminhou sobre as águas e eu, na minha saltação, caí no rio. Fiquei por curiosidade, meu tio. Oh, minha sobrinha, você teve uma visão. Uma visão abençoada. Aqui! 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 O Assuncer está pensando em sair carregando esse peso todo? Não é de sua conta. Falei para falar. Falei para saber que o capitão mora em busca do menino perdido. O Tarque pensa que é filho do diabo. O machado é para defender eu e ele. Se a farsa vem inventar alguma tramoia. O que é filho do diabo? O que você quer ir? O que é filho do diabo? O que é filho do diabo? Por quê? Para não fazer muito barulho. É melhor eu, mas o Osmissi. E se a mulher atacar? Já vimos que é perigosa. Nós está em dois. E eu cuido dela. Está certo. Os Osmissis estão dispensados. Podem ir. Vamos, senhor. Um bom dia, senhora Condessa. Santíssimas noites. Catarina é uma viúva que muito tem me ajudado a cuidar dos escravos e dos negócios da casa. Naturalmente, senhora. Agora que me ordenará o que quiser, será a voz de você. Só estranha a sua juventude. Deveria estar a cuidar do marido e não da casa de outro homem. Meu marido morreu. Fiquei sem nada. Foi a mandagem do senhor contratador que me deu a guareta. Não costumo dirigir a casa por mim mesma. Osmissi pode ser de grande valia, se for honesta como parece ser. Senhor, meu noivo. Só estranha a ideia de ficarmos sobre o mesmo teto, não sendo ainda casados. Não se preocupe com sua honra. Estará bem guardada. Ainda mais na companhia de dona Catarina e de vossas duas áreas de confiança. Mas nos casaremos assim que os proclamas estiverem terminados. Senhor contratador, só peço um pouco mais de paciência. Sou viúva, bem sabe, e ainda não terminei meu período de luto. Eu vim com tanta pressa porque meu pai me ordenou para que vós me ser não tivesse dúvidas quanto à palavra empenhada. Todos os vossos desejos são meus, senhora. Quando você ficará hospedado no quarto que foi meu, Mickey será nosso, eu me acomodarei em qualquer outro aposento. Só tenho mais um pedido a lhe fazer. Diga. A mulata que me afrontou no arraial. Chica. Chica, sim. Chama-se Chica. Todos sabem da história que aconteceu entre vós me ser e ela. Coisas de homem, não o censurarei por isso. Mas apenas de agora em diante, vós me ser de me prometer que nunca mais lhe vai lhe dirigir a palavra. E se ela se aproximar de minha pessoa, será levada por meus protetores. Nunca. Nunca mais quero olhar no rosto dela. Promete? Prometo. Eu já me comprometi, senhora. A mandá-la embora do arraial depois que o filho nascer. Vós me ser também há de me prometer que esse filho não será criado nesta casa. Eu lhe darei outro, senhor. Brancos como nós. Vazuncê não está triste, filha? Eu devia estar com o coração partido, mãe. Com os ossos do corpo doentes. Mãe, eu não estou, não. Não entendo, Vazuncê. E eu estou sentindo uma paz, mãe. Paz? Eu me enganei muito no passado, mãe. Acreditei nos sorrisos, nas falsidades. Eu estava cega. Sabe que, de certa maneira, eu até admiro violante. Pelo menos nunca fingiu que era uma lacraia. Sempre soube que ela era. Agora o resto, não. O resto, cuspiu em o outro. É por isso que, quando essa criança nascer, eu quero ir embora de cá. Mãe, eu não vou entregar meu filho para o contratador, não. Mãe, ele toma de Vazuncê. Eu quero ver. Ah, minha mãe, eu não tenho medo do meu destino, não. E com a chegada dessa mulher, meu destino voltou a acontecer. O que diz, Chica? E eu digo que não me conformei, não. Que vou lutar pelo meu contratador e pelo meu filho. Ele há de saber que eu não enganei ele. Ele há de saber que mentiram para ele, que eu nunca traí. Agora é tarde. Ele vai se casar. Ele pode se casar quantas vezes quiser, que eu sempre vou estar no coração dele. E eu sei, mãe. Ele pode me destratar, pode pisar em um... Olha, eu sou mais forte. E eu não vou ficar quieta, não.